Todo mundo junto com a seleção brasileira na cobrança da falta do Neymar. Jogou pra dentro da área, o toque de cabeça pro gol! Brasil! Empata o jogo, Neymar, Paulinho, cabeçada, um a um. E o bandeira vai ser assunto, Arnaldo César Coelho. No momento que é cobrada a falta, a imagem mostra o Paulinho um pouco na frente. Só tinha o zagueiro... Brasil! Brasil! Paulinho número 5! De três dedos, bonito! No cantão do goleiro Kawashima! Essa é a marca que o Mano tá querendo dar no time, que o Casagrande fala. Buscar pelo menos esse empate. Uma jogada, partiu. Pela direita, Lucas. Tira o cruzamento, olha a chance! Gol! Brasil! Brasil! Paulinho de pé direito, lindo gol pra seleção brasileira. Eu disse do cara, porque o jogador tem que jogar como ele pode jogar, como ele... Tirou, cruzamento, domina a bola, batida! Gol! Brasil! Paulinho número 18! 28, ele sempre marcando presença. Está sempre por ali a bola sobrou! Aí vem o escanteio. Cruzamento, bola pra área. Toque! Olha o toque! Olha o gol! 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 Gol! Enlouquece o torcedor do Mineirão. Segundamente enlouquece o torcedor em todo o Brasil. Paulinho! O homem dos gols importantes na seleção brasileira. Se Neymar fez gols importantes... Felipe Coutinho, traz pro meio. Vai pra esquerda que lá você gosta de jogar melhor. Aí Marcelo. Tentou o cruzamento pro Gabriel Jesus. Passou. Olha a chance! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O esforço do Renato Augusto, fundamental, acreditando nessa bola de linha de fundo. Tocando pra trás. E o Paulinho chegando. Aí não deu chance pra zagueiro, pra goleiro, pra ninguém. Meteu pra dentro, saiu pro abraço. Boa bola ali pelo meio. Chegou o Paulinho. Arriscou o tiro direto. Golaço! Gol! Trovo com o Neymar pelo lado esquerdo. Repare o Paulinho chegando livre de marcação, né? Teve o tempo de dar uma ajeitadinha na bola e soltar um foguete. A bola foi na gaveta, foi no ângulo. O Brasil empata um a um, Morissi. Que golaço! É a primeira vez que o Paulinho passou do meu campo. Ou seja, ele e o Renato Augusto tem que se aproximar do Fermino. O Fermino tá muito isolado. Busca jogada lá na direita. Felipe Coutinho tentou o Fermino na entrada da grande área. Conseguiu girar. Vem a batida. Martins Silva na sombra! Gol! Fofou o peito e mandou pra dentro do gol. 2 a 1. Brasil na frente. Olha o Fermino aí, Morissi. Primeiro chute dele a gol. Primeira participação dele. Ele girou muito bem. Fez o papel de pivô. E começou muito bem no segundo tempo. E tomara que continue assim. As confederações de 2013. Finalzinho do jogo e fez o gol de cabeça que levou. Brasil tem a bola ali pelo lado direito. William utilizando a sua habilidade. Tanto passe mais à frente. Daniel Alves bateu cruzado. Paulinho! Gol! Do Brasil! Terceiro dele no jogo. E agora que bola metida pelo Daniel Alves, hein? Paulinho entrou livre com o peito estufado, pensou. Agora eu se consagro. E se consagro. Noite de gala do Brasil em Montemiddel. Morissi Ramalho. Todo o time equatoriano. Olha a cobrança, a bola para a área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Eu estava dizendo que está na hora de sair o gol. Está na hora de sair o gol. É gol do Brasil. Sobrou para o Paulinho mais um nas eliminatórias. Explodiu a bomba. Olha que foi perto das mãos do goleiro. Vanguera, mas foi na hora de fazer o gol. Valeu, Paulinho. Leva esse putinho preocupado, concentrado, Daniel Alves. Pé direito, partiu para a bola, soltou a bomba. Jogou no chão. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É o nome dele, número 15. Daniel, cobrança bonita. Só deu para o Bravo rebater. Neymar e Paulinho fechavam no lance. Olha como a bola cai, como ela pega efeito. Claudio Bravo soltou. Paulinho chegou. E o Brasil, aquilo que nós falamos, era a tempo. O Brasil tem muitas alternativas para fazer o gol. O chute do... William, dribou na linha de fundo. William, cruzamento. Paulinho! Gol! É do Brasil! Paulinho de cabeça! Mais uma grande jogada do talento brasileiro. Trouxe para o bem, enfiada de bola. É boa a chance para Paulinho. Olha o toque! Olha o toque! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Moria! Na saída do Storchkovic. Esse é o forte do futebol. Gol! Gol! Marcha! O... Amém.